Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao canal António Duarte de Macoa. O meu nome é António Duarte e agora com o novo conteúdo que o canal tem, coisas mais light, e vocês provam então, mas porquê que estás de tronco nu? No vídeo anterior eu tinha-vos falado que eu há 3 anos pesava 120 kg, eu tinha, por exemplo, uma barriga aqui à frente, como podem ver já estou a precisar de fazer mais um furo porque as roupas que eu vestia já me estavam a ficar largas. Tenho 53 anos, se alguém quiser mandar uma prenda no dia 3 de Janeiro eu faço 54 e não acredito que haja muitos jovens de 53, 54 anos saudáveis e fisicamente aptos como eu estou neste momento. Há 3 anos atrás eu tinha excesso de peso e tenho vindo a trabalhar arduamente e consistentemente e graças a Deus o meu corpo tem vindo, portanto, a tornar-se um corpo mais saudável e, portanto, deixou-me estar inchado, tenho uma alimentação mais regrada e continuo a comer tudo, só que em vez de serem quantidades industriais, quantidades mais reduzidas e o segredo está trabalhar turnos de 12 horas todos os dias, 5 dias por semana, às vezes 6 e outras vezes 7, mas sempre que tenho uma folga aproveitar para queimar umas calorias, beber bastante água, não deixei de beber o vinho às refeições quando estou de folga, não bebo... Quando estou a trabalhar não toco em álcool, mas quando estou de folga gosto de tomar o meu copo de vinho com a minha refeição e às vezes quando saio do trabalho no final da semana dos meus 5 ou 6 ou 7 dias, tomo uma cerveja com os meus colegas, conversamos sobre os assuntos de trabalho e depois deixamos tudo e vamos para as nossas casas fazer as nossas vidas. Se gostou do conteúdo faça um like, se não está inscrito no canal, por favor inscreva-se no canal, só queria frisar uma coisa, eu estive a ver, até mandaram no WhatsApp, o meu irmão mandou no WhatsApp notícias que os países da CPLP assinaram o acordo, portanto, dentro dos países membros da CPLP já será possível a partir do próximo ano viajar sem visto. Isto são boas notícias, boas e mais, mas eu gosto de ver as coisas num sentido mais positivo. Portanto, eu posso viajar da Portugal para Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, falei Moçambique, não é? E Timor, Timor-Leste. Portanto, estamos no bom caminho e espero que vocês tenham um abençoado fim de semana. Eu deixo-vos aqui, façam like, inscrevam-se no canal, António Eduardo Macoa. Tchau. Obrigado.